E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui este meu novo INB Series, a versão 0074. Teste 10, uma versão que eu configurei para vocês poderem estar testando aí em seus PCs e notebooks. E o mesmo estilo da versão anterior, que era só a 7.4 que eu já postei, essa daqui é uma outra versão que já contém alguns efeitos a mais, tá? Mas continua sendo bem leve. E como vocês podem ver, eu estou utilizando aquele projeto Insane lá do que errei, que eu já compartilhei, para demonstrar como interage este INB Series aqui, ó. Tá, o Skybox, tudo, eu deixo aí na descrição, que eu recomendo eu utilizar, vocês podem escolher qualquer um. TimeSick já vai vir pré-configurado aí dentro dos arquivos do INB Series. TimeSick que vai dentro da pasta Data, para ficar com essa tonalidade bonita, claridade. Vai ColorMod também, já pré-ajustado. Você não vai ter que fazer mais nada, só adicionar os arquivos na sua pasta aí do GTA San Andreas e jogar. Do jeito que vocês estão vendo aí, ó. Vou deixar aí também uma pastinha com Normal Map, que são os scripts Normal Map, para dar o efeito de sombreamento em skins de pedestres e tudo mais, onde vai ficar sombreado, né, alguns pedestres. E, lembrando que o Normal Map pode, pode acabar ocasionando erros e bugs, travando, então, tomem cuidado com o Normal Map, se travar em alguns skins em alta definição, vocês, removam o Normal Map. E, quero demonstrar aqui, eu estou demonstrando a versão para PC Forte, né, eu sempre deixo as configurações variadas, PC Frack, PC Forte. E essa daqui é a PC Forte, tá? Essa versão de INB Series tem até a função de oclusão Key, né, é uma versão antigona, né, mas eu resolvi deixar ajustada de forma que fique, funciona em PC mais da Xuxa, né, para ficar bonita, igual vocês estão vendo aí. Então, aqui eu estou utilizando um veículo de alta definição, é claro, né, para demonstrar a qualidade do INB Series. Os reflexos totalmente equilibrados aqui no veículo, tá? Deixa eu desativar, ó. Para ativar e desativar o INB Series, aperte F12 junto com Shift, né, ó, desativa e ativa. Os reflexos é Shift F11, ó, desativa, olha a diferença aqui, dá, ó, o veículo original, tá? Parece que está aceso aqui a iluminação do veículo e com novos reflexos, olha como fica bem mais realista, tá? E por aí vai. F10, ativa o oclusão Key, mas eu deixo desativado, porque não é todo PC que vai aguentar a rodar esse oclusão Key, esse efeito de sombra e iluminação. Então, isso aqui, ó, o Shift F10, vai ter um arquivinho aí com tutorial, para vocês verem os comandos, tá? Isso aqui é para quem tem PC foda aí, só apertar, mas eu vou deixar sempre desativado nas configurações. F9 não vai funcionar, porque eu não adicionei muito bloom aqui de iluminação solar. E o F8 é as sombras, ó, que vai estar ativado, ó, ativa e desativa a sombra, bacaninha. Simples, fácil e prático. Tá? Tentando gravar aqui com o freps, olha só os reflexos, ó, bacaninha. Nem muito forte também, nem muito flaco, você consegue ver os reflexos bem legais, tá? Vamos sair, ó, aqui nessa área vai ficar muito bonito, né, nesse projeto Insane aqui do Heikei, né, Carre Texturize. Se você tiver um GTA modificado, vai ficar lindo. Mas eu quero demonstrar num GTA original também, ó. Agora aqui tem um GTA original, sem modificação nenhuma. Só o CJ aí, que é o CJ Insanity, né, e o Skybox, para dar a qualidade de iluminação perfeita, que eu queria ali, ó. Não ficar aquele GTA escuro, né, igual do Play 2. Olha só que bacana. Deixa eu pegar aqui um... Um veículo bacana aqui, ó, é o Infernos. Veículo também totalmente original, né, mas... A única coisa que você vai ter que ajustar aqui, que eu não posso esquecer, é o brilho do seu monitor. E, ó, tá diminuído, só tem 5 pauzinhos, ó, deixa eu desativar o NB Series, olha ali, ó. Só 5 varetinhas, né, então eu posso deixar... Totalmente claro, o brilho, ó. E ativar o NB Series de novo. Se você quiser ver o mapa e tiver muito claro, é só desativar. Shift e F12. Aperta junto que você visualiza se tiver muito claro aí no seu PC aí, tá? Shift e F12, ativo de novo. E olha só. Tá, eu coloquei o brilho muito claro, né, pra ficar... Bem claro. Você vai poder estar testando aí. Ou você coloca no brilho mediano aqui, que é o que eu recomendo, ó. Deixar aqui no meinho aqui, ó. Aí ativa o NB Series, ó. Esse aqui já fica bem equilibrado. Vocês só vão ter que ajustar por aqui mesmo o brilho do jogo aí no seu monitor. Cada um tem um monitor com brilho diferenciado, né. Vocês ajustem também do próprio monitor. O brilho. Tá. Acho que tem um carro modificado aqui, né. Tem aqui, ó. Essa aveirinha aqui. Olha aí. Olha só como fica com as cores bem vivas, né. Olha só como fica muito bonito. Olha isso. Olha só que bacana. E é o NB Series bem leve aí pra vocês aí, tá. Aí é só vocês irem adicionando suas modificações. E testando no jogo. Olha só. Aí vai adicionando aí um pacote de texturas. Coloca um pacote de texturas qualquer aí que você tiver. Adiciona um pacote de veículos aí que você tiver. Olha, mudou até o handling aqui do bicho. Vamos pegar um outro veículo aqui, ó. Diferenciado. Isso aqui, ó. Olha, veículo escuro. Você vê os reflexos interagindo com perfeição. Desativado os reflexos. Olha como fica o veículo. Tá vendo? Espelhado. E com o reflexo ativado fica mais... Sólido, né. Parece que ele ficou bem mais bonito. Eu achei bem mais bacana assim mesmo. Então... É uma opção aí pra vocês. E também tem a opção da água do mar também, ó. Eu vou deixar aí também que eu não posso esquecer. Vocês escolham as configurações. Só aí substituindo os arquivos lá. Em nbseries.in. Só aí copiando e colando e substituindo, ó. Tem a água normal. Vai ter aqui a água original do seu GTA, né. Onde vai estar aparecendo a textura da água normal. Assim, né. Onde você vê a textura. Vai depender de como vai estar o seu GTA personalizado. E deixa eu modificar aqui, ó. E também vai ter com essa água aqui transparente. Só que se vocês prestarem bem a atenção. A água está bugada. Tá toda esticada. Tá bugada a água aqui. Porque vai junto também aí um novos efeitos de reflexo para serem adicionados. Que é esta pasta aqui, ó. Se vocês forem utilizar água transparente. Vocês removam aqui, ó. Do moduloado a pasta. Cadê ela? Essa daqui, ó. S-A-G-F-X Reflection Car. Aqui, ó. Vocês removam. Desative ela. Tá. Off. E reinicio o jogo, ó. Vou reiniciar aqui, ó. Ó lá. Vamos ver se a água tá... Tá ok, ó lá. Já dá para visualizar que a água volta com a transparência normal. Só por causa daquela pastinha lá de reflexos. Vocês removam ela caso vocês tenham adicionado. Que a água vai ficar normal, ó. Não vai ficar tão bugada, ó. Vai ficar transparente. Para quem gosta de água transparente. Tá. Vocês podem estar adicionando aí. Aí vocês podem utilizar os skins, né. Vai vir com o normal map, como eu disse no começo. Interagindo com a sombra no corpo das skins. Né. Escuro, dependendo. Aí vai clareando as sombras, ó. Tem uns skins que é compatível com o normal map. Aqui, ó. Por exemplo, é dessa mulher, ó. Essa daqui não está compatível a roupa dela, ó. Mas se eu alterar, ó. Agora fica compatível. Tem uns skins que são feitos para dar iluminação mesmo. Que bacana, né. E é isso aí, galera. Não vou esticar muito o vídeo, não. Que é para ficar bacaninha para vocês aí. Olha só que legal. A noite também fica bem legal também. Vou colocar de noite aqui, ó. Para vocês verem como que é o INB Series. Claro que vocês têm que utilizar o arquivo TimeSickData para ficar no mesmo estilo. Se colocar um diferente, pode ser que fique muito mais claro. Se vocês alterarem o TimeSick que vem junto aqui. Deixar o seu. Vou colocar qualquer outro diferente. Pode ser que acabe ficando muito mais clara a iluminação do jogo. Ou muito mais escuro. Vai depender de cada TimeSick. Vamos ver aqui na chuva. Na chuva já fica bem mais claro. Mas a noite eu posso também diminuir totalmente o brilho. Diminuir aqui o brilho, ó. Tá vendo? Vocês podem também diminuir. Vocês que gostam de jogar só de noite, né. Para ver como é que fica. E vai alterando também o clima aí do seu GTA. Para ver como é que ele interage. Ensolarado. Escurão. Didi é bem escuro. Aí eu desativei o INB Series aqui, ó. Deixa eu ativar de novo aqui, ó. A noite, ó. Aqui, aqui. Agora tá ativado o INB Series. Estava andando com o INB Series desativado, ó. Olha aí. Olha como fica a noite com o brilho desativado. As luzes do prédio. Olha isso. Olha só como fica legal, né. As luzes bem vivas, né. Do prédio. Mas isso quando você... Desativa. Quando você diminui. Desativa não. Quando você diminui. Vamos aumentar aqui a metade do brilho. Olha aí. Já deu uma clareada boa. Beleza então, galera. E é isso aí. Vocês testem aí no GTA de vocês. Com os seus pacotes de veículos aí. E já era. Veículo original aqui. Olha só em uma outra estação aqui do clima. Como fica o jogo. Bacana também, ó. Chovendo. O carro chega a ficar deslizando. Ficou muito perfeito com os veículos em alta definição. Que eu editei com base nesses veículos. Que são de alta definição, né. Muito bonito eles. Se tiver um ou outro aí. Vocês podem estar testando. Vamos mudar o horário aqui, ó. Olha aqui. Olha só. Vamos ficar muito louco. Ai, desce do carro, meu. Vai lá, Cidia. Olha ali, ó. Olha isso aí. O brilho está no mínimo. Posso aumentar um pouquinho aqui. Deixar no meio, né. Nunca vou deixar ele tão alto, não. Nem preciso. Eu acho que é mais bacana ele... O GTA mais escuro, né. Ele deixa bem mais viva a iluminação. E aí vocês escolhem, beleza. Beleza. O horário aqui coloca de dia, ó. Olha aí que bacana, né. Se eu quiser ativar o efeito de oclusão aqui, ó. Aperto Shift mais F10, ó. Para dar esse efeito de sombreamento. Se você tiver uma placa de vídeo aí. Forte, compatível com o Shader 3.0. O efeito de sombreamento, né. São as placas de vídeo mais novas aí, potentes. E joga de boa aí, igual eu estou jogando. O que é difícil é controlar esses carros aqui em alta velocidade. Deixa eu ver se eu... Beleza, então, galera. Então... Beleza, que eu... E aí eu vou nagir com...